Vem, Latitude, é isso aí gente, chegamos, 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 chegamos de bustão Está aí todas as paradas da cidade, e já faz parte da vida do cidadão Venha comigo e entre junto na viagem, e nessa linha encontre a sua direção Faltou um passagem, mergulhou, faltou um lugar, ficou de pé, nesse estado te olhou Não há ciência, como é? Pois é, vou perguntar ao cobrador, se poderia me acordar, assim que entrar no contenedor Neste balanço eu vou sonhar, pois hoje olho no uso, minha conclusão Eu moro longe, vou de bustão, vou de bustão, e o bairro centro é minha direcção Já tá montado, mas se eu for sentado, eu vou feliz Vou de ônibus, minha conclusão, eu moro longe, vou de bustão, vou de bustão O bairro centro é minha direcção Já tá montado, mas se eu for sentado, eu vou feliz Está aí todas as paradas da cidade, e já faz parte da vida do cidadão Faltou um passagem, mergulhou, faltou um lugar, ficou de pé, nesse estado te olhou Não há ciência, como é? Pois é, vou perguntar ao cobrador, se poderia me acordar, assim que entrar no cobrador Neste balanço eu vou sonhar, pois hoje olho no uso, minha conclusão Eu moro longe, eu vou de bustão, quem não foi de bustão, e o bairro centro é minha direcção Já tá montado, mas se eu for sentado, eu vou feliz Vamos lá, tudo